Moto e Genos, duas equipes da capital de Rondônia, duas torcidas com sede de gols. O agito da torcida parece não ter chegado dentro de campo. O jogo começou lento, o primeiro tempo sem muita movimentação. A rede não balançou no primeiro tempo, apesar de que as duas equipes buscaram o gol, terminou 0 a 0. É verdade, nós tentamos chutar os gols ali, mas a bola não entrou, mas vamos chegar no segundo tempo, fazer os gols e sair com resultado positivo daqui. O que faltou para o gol sair nesse primeiro tempo? Faltou chutar bem para o gol, nós criamos boa situação, mas não finalizamos bem, mas possamos chegar no segundo tempo e sair com resultado positivo. Nossa equipe não está muito entrosada, tem uns atletas chegando agora, e nós vamos agora no segundo tempo, partir para cima deles e ver o que dá. No segundo tempo, o jogo ficou diferente. Genos buscava o gol, o Moto respondia no contra-ataque. Num lançamento, Rafael recebe, faz uma jogada sensacional e chuta sem chance para o goleiro máximo. Daí para frente, o jogo começou a ficar nervoso. Os dois técnicos também falaram bastante com os jogadores. Robinho empatou para o Genos. Mas quem ouviu mesmo as orientações foi Rafael, que no oportunismo fez mais um gol, que deu a vitória ao Moto. Final de jogo, Moto 2, Genos 1. Falta mais trabalhar um pouco esse negócio de passe, para deixar o cara na cadeira do gol e finalizar direito. Falta isso. A gente não só finalizar os lances, eles vieram, dois ataques e fizeram os dois gols. No primeiro tempo, não tive uma boa atuação, mas no segundo, a gente tinha felicidade em duas bolas, duas jogadas pelo lado direito, nosso que é forte. Eu fiz os dois gols, a equipe está de parabéns, todo mundo. Sem muitos recursos para contratações e valorizando a categoria de base, o que você achou dessa iniciativa da diretoria que deu certo nesse jogo? Eu acho que é isso mesmo, tem que mesclar aí a juventude, tem alguns jogadores experientes e tem que dar moral mesmo. Se o jogador joga, não tem idade para jogar não. Não importa se tem 20, se tem 30, quem joga, joga. Não tem idade. No início do campeonato, a torcida compareceu em grande número no estádio Aluísio Ferreira.